Alentejo É por isso que eu canto Às vezes para ti Alentejo Com tanta bonita Arrote e trigalhe Grandes olivares Sobre as competições Rebanhos de gado No vale de montes Barragas e minas Nas grandes campinas Com água nas fontes Com água nas fontes À beira do rango Miseria e também Tudo isso tem Do nosso Alentejo Música Música Oh linda trigueira Música Pelos campos fora Música Sorrindo e cantando O tempo passando O tempo passando Ao romper na aurora Música Alentejo Música Com tanta bonita Música Arrote e trigalhe As grandes campinas Música 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 Música